Música Vamos ao militantes, simpatizantes do Partido Republicano, e a Timor-Larantoma, novos, e a Diaspora. O Partido Republicano, mas a visão é uma lista de ir para a Timor-Larantoma, e a oportunidade. O Partido Republicano é uma oportunidade de ir para a República Democrática do Timor-Leste. O Partido Republicano é uma unidade de democracia. O Partido Republicano é um princípio de ida, baseia da reconstrução do RTL. O Partido Republicano é um objetivo político. A democracia garante a igualdade, transparência, governo, e a justiça e a nação Timor-Leste. O Partido Republicano é um objetivo econômico, que nós escolhemos, primeiro, a fazer o mecanismo bazar, que é o market-mecanismo, promoção à indústria, produção, distribuição com o comércio, que é justo para a Timor-Larantoma. Segundo, o desenvolvimento nacional garante a moristia para a Timor-Larantoma. O Partido Republicano é um objetivo que é um objetivo social e cultura que a sociedade Timor-Larantoma é um valor moral e a cultura é uma Timor-Larantoma. O período de 2023 até 2028 é um objetivo de fazer o Partido Republicano que implementa o programa Prioridade Sira para o povo e a necessidade. O nosso objetivo principal é o desenvolvimento nacional com o moristia para o povo união. O que é o serviço do Barac? Política a menos, desemprego no empoderamento feto. Rua, raça e produção, agricultura, indústria e turismo. Tolo, fundo, fundo, corrupção, castigo toda, em um corrupção. Há, fundo, lima, reforça o orçamento do Estado com o Labelega, até o São Arbíro, de, nem, a para-pensão vitalícia, nem, a membro do Parlamento no governo do Sira Roto. E, tu, nação, o rendimento asca alto e retina em 2050, em maio. viva o Partido Republicano, Viva Timor-Leste!